microsoft powerpoint imprimir slides interessa aqui a quantos slides você criou na sua apresentação tá agora então como é que você faz para fazer impressão deles o padrãozinho dos programas microsoft né no arquivo imprimir o famoso control p de impressão aqui não tem nenhuma impressora instalada tamanho que você vai selecionar a impressora que você deseja instalar se não tem que em propriedade de impressora vai ter a sua impressora aqui onde você pode escolher por exemplo se você quer impressão em colorido você quer imprimir em modo de preto e branco tá quantas cópias você vai querer de cada slide eu quero apenas uma cópia configuração imprimir todos os slides imprimir seleção como assim seleção você pode vir aqui assim ó tá e você selecionar por exemplo com a tecla control quero imprimir só slide 1 slide 3 slide 4 slide 5 então slide 2 e slide 6 deixaria de fora tá então a menor arquivo imprimir e agora aqui então imprimir somente os slides selecionados né você pode fazer isso aqui ou você pode colocar diretamente aqui os slides que você quer eu quero imprimir o slide 1 ponto e vírgula ponto e vírgula eu quero imprimir o slide 3 ponto e vírgula o slide 4 ponto e vírgula o slide 5 que vai acontecer vai imprimir apenas o slide 1 2 3 4 e 5 2 e o 6 vai deixar de fora ou por exemplo eu quero só do 2 até o 5 então o 1 e o 6 deixaria de fora tá o padrãozinho que é usado né nas impressões ou a setinha significa até o intervalo e o ponto e vírgula significa e eu quero esta página e esta página e assim por diante então quero todos eu desmarco aqui toda a seleção ou apenas o slide atual ou seja o slide atual que você está tá ele vai fazer a impressão ok qual é o slide atual que eu estou ou estou no slide 1 mas eu vou mudar a estrutura aqui ó pra gente entender um pouquinho melhor não é aqui aqui no design eu vou modificar aqui a estrutura o modo de cores eu peguei essa aqui por exemplo aqui também são todos iguais aqui também são todos iguais são todos iguais cara aqui então eu quero o slide 4 tá o 4 é diferente de acordo de acordo com aquele layout que nós modificamos aqui tá por isso que alguns mudam dessa forma também no arquivo imprimir apenas slide atual então vai imprimir apenas o slide atual que é isso aqui ok a muito bem não mas eu não quero laje atual eu quero só um intervalo personalizado então aqui eu determino que a mesma coisa que estava aqui antes né determina que qual você quer eu quero do 2 até o 5 pronto imprimido 2 até o 5 mas não quero todos eles estão todos eles aqui imprimir todos os slides agora aqui que vem um detalhe interessante tá imprimir todos os slides todos os slides beleza mas slides em página tu pode imprimir assim um slide por página vamos achar aqui ó por exemplo assim deixa eu voltar de novo aqui vamos mudar de novo se esse design vou pegar um bem coloridão aqui isto aqui ele mudou legal show aqui no arquivo em primeiro a muito bem slide por página eu quero deixar um slide por página que por padrão é né geralmente um por página na sua impressora que vai usar o papel o papel por padrão papel a4 né que ele é 21 por 29,7 tá que a folha está deitada né mas eu posso imprimir por exemplo anotações se eu tiver anotações na minha no meu slide como eu mostrei para você algumas aulas anteriores né que aqui no modo de exibição tu pode escrever anotações em cada slide você escreve uma anotação aí depois aqui na impressão nós conseguimos imprimir essas anotações que é um comentário digamos assim né daquele slide mas não eu não quero deixa eu voltar para o modo normal no arquivo imprimir então aqui na impressão eu não quero imprimir imprimir anotações eu quero imprimir aqui ó o folhetos então aqui ó eu quero um slide por página ele vai fazer isso aqui que é diferente de você pegar isso aqui onde deixa grandão tá um slide por página vai deixar assim ou por opa desculpa ou aqui ó dois slides por página dois slides por página ou três slides por página ó aí já mostrou no modo folheto que é assim né já com a anotação quatro slides por página 6 slides por página 6 slides por página 9 slides por página ou ainda 4 slides na vertical 6 slides na vertical 9 slides na vertical tá então assim ó claro ele não vai aparecer 9 slides aqui porque nós não temos 9 nós temos apenas 6 então se eu sair daqui e eu criar mais 3 e eu criar mais 3 aqui ó vamos aqui inserir eu vou inserir então a desculpa a página inicial que é um novo slide aqui mais um assim mais um por exemplo aqui agora eu tenho 9 slides então se eu for agora fazer a impressão 9 slides por página tá aqui na propriedade de impressora ainda vai aparecer aqui ó vamos modo modo avançado que tá o tipo de papel então se aparecer por exemplo papel carta você troca né não quero a 4 nesse caso quero a 4 você vai selecionar também o papel que você tem na sua impressora basta você olhar o pacote que você tem ou você medir o papel a 4 ele é 21 por 29,7 e o papel carta é 21,59 por 27,90 então quero deixar ele no modo deitado tranquilo e aqui então escolho né orientação paisagem aí está aqui ainda nós temos opção olha se eu quero aqui enquadrar slides eu quero enquadrar e eles deixarem bem quadradinho se eu quero ajustar de acordo com o tamanho do papel ou não então geralmente fica isso aqui e você ainda habilita aqui alta qualidade aqui se você quer agrupado ou desagrupado tá e aqui então nós temos orientação e temos o modo de cor se você quer ele coloridos que em tons de cinza o que é preto e branco então se você não tem tinta na sua impressora colorida então sempre escala de cinza ele vai variando cores mais clara cinza mais claro cores mais escura até ficar o preto tá então aqui eu queria gostaria que ficasse colorido e aí então como nós já vimos a recém a questão aqui do cabeçalho e do rodapé perfeito aplicar em todas e agora então basta que eu clique no botãozinho imprimir e pronto ele vai sair no papel A4 os meus 9 slides né que ainda estão sem nada direitinho para você conferir certo é isso aí então questão de impressão então pratique e vejo você no nosso próximo tutorial você e aí e aí e aí Obrigado.